É doutora em Educação pela PUC de São Paulo, no Programa de Pós-Graduação em Educação, o RIMPUR, e atua como professora aqui da UEPG no Departamento de Pedagogia. A professora também é membro de estudos e pesquisas em política educacional e avaliação e atualmente também atua como representante da Comissão Própria de Avaliação, na CPA, pelo Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Bom, então, essa mesa, cada professor terá o tempo de 30 minutos para conferir a fala. Espero que seja bastante proveitosa, já agradecemos novamente a presença. E nós vamos começar na seguinte ordem, a professora Maria Ângela, em seguida a professora Michele e com fim a professora Cris. E ao final, nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Então, na medida em que vocês forem tendo questões, vocês podem ir anotando que a Viviane, que é a monitora, depois pega as questões, pode ser por escrito ou vocês vão comentando e aí nós vamos discutir ao final de todas as falas, tá? Obrigada. Agradecer a presença da professora Graciela, que está aqui conosco também, professora da casa. Obrigada. Quase voltando. Quase voltando, né? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória enquanto professora e pesquisadora, que não é dever, muito convidada pela comissão aqui da Globeta. Fiquei muito honrada com esse convite, porque... É uma oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre o que nós pesquisamos, né? E as nossas pesquisas, elas estão voltadas para a avaliação internacional. Então, o que eu trago aqui, na verdade, é um relato de como o novo grupo de pesquisa se contribuiu aqui na UGG e em face às nossas trajetórias profissionais. Porque, não sei se vocês conseguiram prestar atenção na pista como nós, uma professora formada em matemática, que está pesquisando política e internacional, mas os caminhos da nossa vida profissional são diversos, né? Então, eu trabalhei na escola pública, como professora da rede estadual. Nessa época, eu exerci algumas funções administrativas, desde elas a de supervisora, na época, mesmo não tendo pedagogia, porque era permitido, e também dirigi o CAIC da UGG durante 10 anos. E foi justamente nessas experiências de gestão que eu acabei me voltando para essas pesquisas, porque a minha área mesmo era de origem de graduação matemática. E o meu foco na graduação era muito voltado para estatística, estudos de estatística, né? E quando eu ingressei no mestrado aqui na UGG, foi em 1959, eu e a professora Cris, que nós nos conhecemos lá, no mestrado em educação, eu comecei a descobrir uma série de questões sobre gestão educacional, gestão escolar, que fugiam do meu conhecimento até então. E, para mim, isso foi muito forte, porque, vindo de uma formação na área de matemática, onde a gente gosta de comprovar tudo, né? É muito objetivo. Se você fizer algo dessa forma, se você seguir essa média, se você deduzir nesse modo, vai dar certo. E em gestão não é assim. Então, eu fui percebendo que, se eu quisesse trabalhar numa escola, ainda mais dirigindo uma escola, foi confiada, claro, eu já tinha bastante experiência na escola lá. Eu queria estudar, né? E eu fui começado querendo discutir avaliação educacional, mas indicadores educacionais. Indicadores educacionais, porque a minha área era muito estatística. Mas, para chegar em indicadores de gestão educacional, eu precisei estudar muito gestão, né? Formação de professores, gestão. E isso foi o que começou a me encantar. E eu percebi que a gestão, ela é algo muito complexo. E que, na verdade, tudo o que eu conhecia na época, e conheço, dentro da área de matemática, me ajudou muito, nos seus cílios, na época, né? Mas, me dava conta daquilo que acontece no cotidiano da escola. E foi aí, então, que eu comecei a investigar o que significava qualidade da escola pública. Porque qualidade da escola pública é uma questão discutida, sempre, né? Está hoje, no nosso contexto de discussão, vamos dizer, acadêmica, mas não é algo recente. Em 1999, até 2000, eu terminei o mestrado. Isso é uma coisa, assim, muito forte no contexto brasileiro. Então, eu fiz esse mestrado, eu não vou me deter aqui, mas eu discutia a questão da qualidade da gestão, e trabalhei com alguns eixos de análise, que foi o projeto pedagógico... Tem que lembrar, na verdade, trabalhei, assim, com vários eixos, a questão da gestão, do projeto pedagógico da escola, da formação de professores e da avaliação educacional. E a minha orientadora foi uma professora que me estimulou muito, e foi minha orientadora e da professora física e da professora no sul da aula, que foi a que me introduziu nesses estudos, né? E, por conta disso, ela disse que você não vai chegar a estudar avaliação como você pretendia todo o interesse com o mestrado. Porque a gente era um programa de pós, a gente era um programa do mundo, né? Na verdade, ela foi lapidando até que eu cheguei na questão da qualidade, abordei a avaliação, mas ainda não foi. Então, como eu comecei o mestrado, assim, numa certa idade, né? Porque, naquela época, a gente não tinha tantas oportunidades aqui. Então, eu fiz aqui, e aí, quando eu terminei o mestrado, eu me interessava por avaliação. Eu queria fazer doutorado em avaliação. Então, foi aí que eu encontrei na PUC uma linha de pesquisa de currículo e avaliação educacional, que era um programa de pós-graduação e educação currícula. E, nessa linha, eu ingressei em 2003 e terminei doutorado em 2007. E o meu trabalho de doutorado é sobre autoavaliação institucional na escola, né? A educação básica, porque desde os anos 80, anos 80 pra cá, já existiam muitas pesquisas sobre avaliação institucional, mas voltadas à educação superior. E, para a educação básica, até hoje, né? As pesquisas sobre avaliação institucional, educação básica, autoavaliação, enfim, a educação básica não tem muitos estudos voltados para essa temática. Bom, concluí o doutorado, fiz o doutorado, concluí o doutorado, e eu já participava aqui, na UEPG, com um grupo de pesquisa chamado Política Educacional de Formação de Professores, que foi criado justamente por nós, né? Pela professora Rosilda, pela professora Clícia, eu e a professora Beatriz. E nós tínhamos, assim, um grupo que estudaram. E esse grupo começou, acho que em 2004, né? Foi se estendendo, mas aí, quando eu voltei do doutorado, logo em seguida, eu ingressei a crescer no Programa de Formação da UEPG. Enquanto eu ingressei, eu acabei criando um grupo de pesquisa voltado para a política educacional e avaliação. Os nossos estudos, então, hoje, estão centrados aqui, mas a nossa trajetória vem dessa parceria do Departamento de Matemática, da minha pessoa, que a gente trabalha muito bem com ensino matemático, e com o livro de matemática, mas aí voltado aqui com a pedagogia. Então, quem diz matemática e pedagogo não se afina, não é mentira, né? Porque eu refino muito bem com os pedagogos, com alguns matemáticos que estão mais voltados para essa área, porque eu também contei muito de postura, eu era muito temática, vamos dizer, no sentido de ser muito certinha, voltada para as questões, né? Mas a gente acaba observando a educação, a questão da educação muito mais ampla, né? E que a gente precisa, enquanto professor de qualquer área, ter essa perspectiva. E aí, quando houve o convite aqui, eu falei, olha, eu vou contar então essa trajetória, porque no Brasil, mas o que está acontecendo em termos de pesquisa em avaliação educacional? Política educacional, existem muitos grupos de pesquisa, né? Mas em avaliação, são poucas as instituições que se dedicam a trabalhar com política educacional e avaliação, e com as políticas de avaliação nessa perspectiva. Então, a nossa escolha foi justamente para mostrar isso. Então, se a gente fala, quem pesquisa hoje no Brasil? Nós temos grupos, um grupo no Ceará, que é muito forte em avaliação educacional, na UFSS de São Paulo, na Unicamp, no Rio de Janeiro também temos alguns, mas aqui no estado do Paraná, as pesquisas sobre avaliação, elas estão muito centradas em outros, vamos dizer assim, em outras linhas de pesquisa. Não temos uma linha específica, ou aliás, um grupo específico de avaliação, né? Então, quando a gente fala em discutir as perspectivas da pesquisa em avaliação educacional, é o que isso, a gente diz assim, entre aspas, é um campo muito novo, né? É um campo em constituição, a questão da avaliação, porque a avaliação sempre esteve inserida nas ciências da educação, né? E hoje, muitos autores estão tentando fazer com que ela tenha um toque corpo e passe a se constituir um campo de investigação. Alguns autores dizem que já é um campo, né? Nós temos Albenino, Janela Afonso, talvez vocês já tenham estudado, não sei em que série vocês estão, mas enfim, é importante essa questão. Então, feita essa primeira apresentação, o que eu quero trazer para vocês? Evidentemente que o nosso grupo de pesquisa é recentemente, foi criado em 2010. Então, as nossas pesquisas, mas foram assim que aconteceu ao longo desses sete anos. E para grupo de pesquisa, isso é ainda embrionário, né? É como se tivéssemos um nenê começando a levantar. Já nasceu, engatinhou, mas o que acontece? A gente está começando a criar corpo, tanto é que nós temos hoje várias pesquisas já realizadas. Então, o nosso grupo, se chama grupo de estudos de pesquisa, é política educacional e avaliação. Porque a gente não consegue entender a avaliação educacional sem estar articulada e integrada à política educacional. Evidentemente que é uma questão de opção teórica. O nosso grupo, então, ele foi criado em 2010, como já falei, aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, desmembrando-se daquele primeiro grupo que era aqui do Departamento de Pedagogia e Matemática, Política Educacional e Informação de Profissões, porque o meu foco na época era avaliação. Política Educacional e Avaliação. Quem somos? Então, eu achei melhor fazer aqui as fotos da vizinha dos nossos pesquisadores. E, como eu não tinha uma foto... O que eu fiz foi procurar no Face e reportar. Senão, não escolhi a melhor foto das pesquisadoras que estão aqui. Mas, então, eu acho assim, que esse grupo, ele tem muito da nossa perseverança. Eu e a professora Tícia. Você sabe que a gente vai fazer pesquisa não é uma coisa simples de ser feita. E o que a gente precisa? A gente precisa ter afinidade, a gente precisa ter companheiria para enfrentar os problemas juntos. Então, eu considero que eu e a professora Tícia somos as precursoras de estudos em Política Educacional e Avaliação aqui da UEPG. Não vou dizer que o Paraná não seria muita titulância, mas como grupo de pesquisa, nós somos. Aí vieram outras pessoas que foram agregando algumas unidades, saíram, mas eu trouxe aqui as atuais. Então, quem são as... a professora Elismara... a professora Elismara entrou no nosso grupo, acho que faz uns 4 anos já, né? Foi em 2011, não, mais... 2012. Aí a professora queria cursar o doutorado e ela disse, não, eu quero estudar a direção. E ela entrou no grupo e depois entrou no programa. Então, vocês têm que entender, enquanto acadêmicas... acho que a maioria aqui são acadêmicas, porque eles que não forem me perdoem. A gente precisa construir corpo, né? Nós precisamos construir corpo. Então, aí Elismara. A Graciela, que tem como uma granditória, professora Graciela, mas pra mim ela é a Graciela, que também é o Leandano, ela também é aqui da UEPG, já trabalhou muito nessa questão da gestão da educação superior, mas a Graciela também começou a se encantar pela avaliação, porque a gente se encanta pelo tema, né? A gente se encanta por uma abordagem, por um tema do estudo, e a gente tem sempre necessidade de estudar. Então, a Graciela, embora trabalhasse com pesquisa aqui, com gestão da educação superior, ela também acabou trabalhando na pós-graduação, nós duas trabalhamos juntas, duas gestões na regloria, e a gente começou, porque a gente estudou muita avaliação e fez muitas avaliações aqui na educação superior, mas eu vou apresentar a todos. A minha primeira orientada foi a professora, foi a Andrelisa, Andrelisa de Souza, ela fez uma pesquisa sobre política de cotas. Ela avaliou a política de cotas da UEPG. Depois vou falar das pesquisas. Não vou falar das pesquisas já, porque eu não vou lá ter. Aí, porque ela foi a minha primeira orientada. Depois vieram outras. Aí a gente tem aqui, eu vou fazer pela ordem. A Bruna, que está aqui, né? A Bruna é a mais nova doutoranda que eu tenho. Ela e a Graciela são as doutorandas. A Bruna também está desenvolvendo pesquisa, depois eu vou falar. Daí a gente tem a professora Denise, que é o grupo, a Viridiana, a professora Viridiana, que também pega o grupo e se envolvendo pesquisa conosco. O Efraim, que está aqui, né? Que é um aluno de intercâmbio internacional pelo ano, né? Que nos honra, por exemplo, a Ana, a esposa dele também. Aí a gente tem a Giane, que não pode estar aqui, que é na aula. A Priscila, a professora Priscila, que é na área de ensino de matemática. A Giane e a professora Priscila estudam política, educacional e currículo. Porque as coisas são muito integradas, né? A Michele, que é a minha orientanda, perdeu aqui a posição de enemê, de defesa. Porque agora a gente teve duas defesas. Aí a gente tem a Daniela, a Daniela Nascimento, que defendeu faz uns dois meses. A Jocassa, do ladinho ali, que também defendeu. E aqui no meio a gente tem a Beatriz, que é a mais que sempre interessante do Bruno Limpós, né? Aqui da Pedagogia. Ela aí que terminou no ano passado. E daí também se interessou no Bruno Limpósão. Aí a gente voltou. E agora a gente tem também o Regilson, que é um aluno lá da... Ai, deixa eu lembrar. Ele é da PUC de Campinas. Ele fez um estrago e doutorado. E ele veio fazer pós-doutorado aqui. Então o Regilson é aluno também do grupo, né? Mas ele está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado. E depois eu vou falar para vocês. Acho que o mais importante disso tudo isso é a relação entre esses pesquisadores, né? Que cada um tem um interesse específico, mas nós estamos tentando agregar esses estudos aqui. Então mais do que colocar o nome, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter acesso aos nomes, aos currículos desses pesquisadores. Acho que o mais importante são as pessoas e o que elas expressam no seu interesse como ter em pesquisa. Então, agora falando um pouquinho aqui, eu já disse isso, mas o nosso grupo faz estudos e pesquisas e comunicações sobre políticas educacionais e avaliação. E tanto voltado para a educação básica quanto para a educação superior. Então quando a gente fala em educação básica, a gente pensa desde a educação profissional até o ensino médio em todas as modalidades. Educação de jovens e avaliação profissional, educação profissional, enfim, vocês vão perceber na sequência. E como essas pesquisas estão relacionadas com as reformas educacionais e curriculares. A nossa fundamentação teórica, assim, falando rapidamente, a gente procura fazer investigação sempre tendo uma reflexão crítica sobre aquele objeto de pesquisa. Que produção de conhecimento nós vamos fazer e que maneira nós vamos analisar a realidade que a gente está investigando. Existem diferentes objetos de avaliação. Eu não vou aqui fazer indagações para vocês porque não tem percurso, mas eu vou falar assim, quando a gente fala em estudar a avaliação educacional relacionada às políticas educacionais, nós temos vários objetos de investigação. Como é que a gente considera, então, o que a gente considera como fundamental para as nossas pesquisas? Que as nossas pesquisas, elas têm uma postura, assim, mais crítica. Então, a gente considera, conforme a professora Isabel Cappelletti propõe aqui, eu trouxe só parte de uma definição dela, ela diz que quando a gente faz uma pesquisa nessa perspectiva crítica, a gente precisa considerar o contexto, precisa considerar as pessoas, compreender as situações. Não é como, vamos dizer, eu contei para vocês que eu pensava que eu ia lá aplicar um questionário para um lado. Não é isso, a gente precisa entender as representações, as implicações que existem na análise daquele objeto de pesquisa, sempre relacionadas com os sujeitos, com a realidade, com os procedimentos de coleta. Então, eu trago essa definição porque eu realmente acredito nisso. Ela é muito difícil de ser feita, de se concretizar. Mas quando a gente se propõe a fazer uma avaliação nessa perspectiva, a gente envolve as pessoas, envolve os sujeitos. E aí a gente cria ações e toma decisões sempre em movimento. Vamos dizer assim, há um movimento dialético de idas e vindas nesse processo. Nós vamos e voltamos e conversamos para conseguir entender aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando eu faço pesquisa em educação, eu tenho que entender que estou produzindo conhecimento em educação. Eu não vou transformar a realidade, mas eu vou ajudar a compreender essa realidade. A transformação da realidade envolveu muito mais, é muito mais amplo. Então, eu posso deixar depois esses slides para vocês, porque acho que assim vai mais rápido. Então, o que a gente mais ou menos deixa estabelecido? Que nosso grupo aceita e desenvolve pesquisas, propõe pesquisas sobre problemáticas educacionais de ordem macro mesmo. Ordem macro são aquelas pesquisas de avaliação educacional que envolvem o Estado, os sistemas, as redes, as políticas educacionais. Então, eu posso estudar, por exemplo, o Saeb, eu posso estudar a Ana, eu posso estudar os sinais, eu posso estudar isso relacionado, fazendo um enfoque macro. Eu posso estudar também as questões de avaliação fazendo um enfoque meso, quer dizer, a escola em si. Aqui entra muito a questão da avaliação institucional, da questão interna, dos processos internos que acontecem, para além da avaliação da aprendizagem. Porque o que a gente observa é que na escola, principalmente, e até na educação, nas licenciaturas, não vou dizer na pedagogia, quando se fala em avaliação, a gente pensa o quê? Avaliar o aluno, avaliar o aluno, no máximo o professor, né? Mas como o professor é resistente, muitas vezes fica assim, o aluno tem que dar conta, ele vai avaliar a aprendizagem. E isso é uma coisa que tem raízes na história da avaliação educacional, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas as pesquisas estão tentando romper com isso. A avaliação da aprendizagem, ela se encerra no contexto mínimo, da sala de aula. A avaliação, muitas vezes, do próprio ensino, das próprias metodologias, ela está nesse contexto mais lento. Só que a gente não pode enxergar as pesquisas tão dissociadas assim. Porque o que acontece na sala de aula depende muito do contexto institucional e das políticas educacionais. Então isso aqui está totalmente implicado. Por essa razão, nós temos, então, possibilidades de pesquisar, nesse grupo nosso, nós estabelecemos isso, diferentes objetos de pesquisa relacionados à política educacional e avaliação. Eu posso estudar política educacional, eu posso estudar política de avaliação da educação superior brasileira, política de avaliação da educação básica, por exemplo. Mas dentro dessas políticas tem muitos programas. Então eu posso estudar política educacional em um determinado programa e, a partir disso, eu posso trabalhar com avaliação de políticas, avaliação de programas e avaliação de projetos. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é a amplitude das possibilidades de pesquisa. Então, vocês talvez logo terminem, ou façam o PCC, ou façam o pós-graduação, vai ser bem interessante. Eu posso estudar avaliação na escala, no sentido assim, aquela avaliação proposta para avaliar várias escolas, que pode ser no âmbito estadual, municipal ou federal. A avaliação da educação superior da mesma forma. Tem o ENAB, tem a avaliação de curso, tem a avaliação de instituição, enfim, aí a gente tem que se debruçar. Posso trabalhar com avaliação institucional, tanto externa quanto externa? Posso trabalhar especificamente com avaliação de escolas, no sentido de compreender a organização escolar, gestão da escola? Como é que ocorre o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento organizacional da escola? A avaliação de currículo também é uma coisa assim que nós temos várias... Então, estamos começando com pesquisas aqui. A avaliação da aprendizagem dentro do contexto das políticas. E como eu sou da área de matemática, eu tinha muitos alunos de iniciação científica, Eu também faço pesquisa sobre o currículo e o ensino de matemática. Aqui coloquei alguns, mas todos esses podem se desdobrar e ir dos outros. O que nós temos, então, no nosso grupo de pesquisa? Três linhas de pesquisa. Então, o grupo que vocês viram é denominado política educacional e avaliação. Só que dentro do grupo, nós temos possibilidade de pesquisar avaliação na educação superior, avaliação na educação básica e políticas curriculares voltadas para o ensino da matemática. Eu também tenho alunos que ingressam e... O que nós fazemos, então? Nós temos, no grupo de política educacional e avaliação superior, todas as linhas de pesquisa adotam a mesma perspectiva teórica. Claro que aqui nós vamos estar voltadas para a questão da educação superior. Eu não vou fazer a leitura para não perder tempo, mas só para vocês entenderem. se alguém, por exemplo, tem interesse em estudar o curso de pedagogia, o currículo no curso de pedagogia, avaliar o currículo no curso de pedagogia, pensar nas políticas curriculares voltadas para o ensino da matemática, sempre relacionado com a avaliação. Eu não tenho foco, por exemplo, na formação dos professores somente, mas sempre relacionado à avaliação. Aí, nesse grupo, então, eu quero só apresentar para vocês de maneira rápida, depois vocês podem acessar o nosso site. O que já foi feito de pesquisa? A última, a mais novinha, é a pesquisa da Daniela, aquela que eu apresentei para vocês, que foi a avaliação curricular. A filosofia da educação na licenciatura em pedagogia não repetir. Ela viveu dia 11 de agosto. A Daniela fez essa pesquisa fazendo avaliação da disciplina no curso. Então, filosofia 1, filosofia 2. É muito interessante a contribuição que ela trouxe, porque ela estudou o currículo, estudou as matrizes culturais, desde o começo do curso de pedagogia. Então, tem um trabalho de análise documental muito bom aqui. Outra pesquisa que também nós fizemos aqui... Ai, eu acabei de esquecer. Aqui, acabei marcando errado. Nós temos pesquisas, antes de eu continuar, para dizer para vocês, nós temos pesquisas individuais, nós temos pesquisas coletivas, certo? Pesquisas coletivas são aquelas que o grupo desenvolve. E aqui, eu acabei, acho que na hora de colar, colando errado. Essa pesquisa aqui, avaliação dos cursos de graduação na perspectiva dos regressos, o indicador de avaliação educacional, era uma pesquisa coletiva. Depois eu vou, antes de eu encaminhar para vocês. Ela envolveu todos os nossos pesquisadores durante praticamente até 2014, em 2011, 12 a 2014, 15. Ainda tem os trabalhos sendo realizados sobre essa pesquisa. Ela foi financiada pela Fundação Araucária. O nosso foco era, como é que os regressos podem se constituir como indicadores de avaliação institucional? O que eles pensam nos recursos? Como é que eles podem contribuir? Então, nessa pesquisa, com exceção da Michelle e do Antônio Ligoso, todos nós participamos. Foi proposto, foi aprovado, agora nós estamos fazendo publicações sobre esse tema. É interessante, muito interessante, porque sobre regressos, pesquisar o aluno que já deixou a universidade, como se fosse muito difícil, ele querendo devolva, que ele retorne, mas a percepção daquele que passou pelo curso é muito importante. Então, essa pesquisa aqui, a gente diz que ela é... A pesquisa dos olhos, que é uma pesquisa positiva, que foi uma das mãos desenvolvidas. A pesquisa da Adela Elisa, que é a variação política de cotas da UBG, dizendo o direito à igualdade e diferença. Nós analisamos a questão de que a política foi implantada na UBG, foi criada, foi implantada, desenvolvida, mas, afinal, ela está promovendo, vamos dizer assim, o direito à educação, a justiça social, então, tem toda uma fundamentação. Então, vejam aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Essa pesquisa da Adela Elisa, ela se insere no campo da variação de políticas educacionais. Porque a política de cotas é uma política educacional. Então, nós fizemos uma avaliação de política. Aqui, nós fizemos avaliação de cursos de graduação. E aqui, nós fizemos avaliação de um único curso e de um único componente curricular. Então, só para mostrar para vocês o leque de audições que nós temos para fazer essas investigações. Aí, aqui, outra pesquisa que nós desenvolvemos foi com a Priscila Cavaz, que é sobre a avaliação da aprendizagem na licenciatura em matemática e AD. Ela analisou quatro disciplinas e as perspectivas de avaliação da aprendizagem. Então, vejam, avaliação da aprendizagem, no contexto do curso, nós fizemos toda essa análise. como é que os professores se colocavam perante a postura definida no projeto pedagógico de curso e suas práticas. Porque vocês da pedagogia conhecem bastante essa questão. O que se estabelece no projeto pedagógico, no currículo, muitas vezes, não é aquilo que a gente percebe estar acontecendo no dia a dia. Aqui também a gente tem um trabalho de iniciação científica, que foi o significativo da Jane, que ela, daí era dada na matemática, ela aplicou alguns testes estatísticos, mas também foi um trabalho bem bom. Na matemática, a gente fez a análise da reformulação curricular dos cursos de graduação e as articulações com autoavaliação. A gente realizou a avaliação dos cursos e daí fez uma análise dessa avaliação e como isso impactou na reformulação curricular. E a última, também foi uma pesquisa coletiva que a gente desenvolveu com os professores da matemática sobre os impactos da reformulação curricular. Depois que ele se fundou o curso, o que aconteceu? Como é que foi esse parque? Quais os efeitos? Será que o curso fez alguma bota da reformulação? Essas são as pesquisas concluídas. As pesquisas em andamento. Tem a autora, tem a autora da pesquisa, que é a Graciele. A professora Graciele pesquisa o PIMID. Então, ela faz a avaliação do programa educacional, que é o PIMID. O programa PIMID, que é voltado à formação inicial dos professores. Também ela trabalha com os egressos do programa, porque nós gostamos de trabalhar com os egressos. Então, nós ficamos com esse foco aí. É importante ouvir a voz daquele que passou pela instituição, pelo curso. E outra pesquisa que foi inserida agora é a pesquisa do Regilson, que é de pós-doutorado, que ele vai fazer uma análise da avaliação institucional da educação superior no Brasil das instituições que influenciaram no campo da avaliação institucional. Então, a UNB, a PUC de Campinas e a Unicamp, elas tiveram uma presença muito forte no sentido de desenvolver o conhecimento sobre a avaliação institucional da educação superior. Eu acho que esse trabalho aqui vai ficar muito bom, porque nós vamos entrevistar os precursores, aqueles professores que já estão, sim, mais velhinhos que eu, né? Como o Dias Sobrinho, quem conhece um pouco de avaliação sabe. O Bausã, o professor Lagaúfes, como é que é o nome? Júlio Ristófano, né? Então, são esses professores. Essas duas pesquisas estão em andamento. Agora, voltando para a educação básica, também a postura investigativa é crítica e a gente trabalha com planejamento, organização e desenvolvimento curricular. Sempre a gente coloca as palavras-chave voltadas para esse foco, avaliação de política e educacional. E daí, especifica aqui. Nesse... Quanto tempo falta? É que tem um minuto aí. Só? Nossa, então eu vou correr. Então, nesse aqui, eu acho isso muito interessante para vocês que são da pedagogia, porque vejam, é impressionante o quanto nós temos avaliação, assim, no coração, né? Da escola, dos discursos. Então, a gente tem aqui uma pesquisa recém-conconluída que foi da Ducasta sobre a Prova Brasil e análise dos resultados da Prova Brasil em duas plataformas. Há devolutivas pedagógicas e esse trabalho é para tentar entender o que é que tem os dados estatísticos disso, que é tão difícil de compreender na escola e pelas professoras. Depois, vocês forem perguntar, se vocês dizem, eu vou correr um pouco. Aqui, a professora Michele, porque eu falei que ela perdeu aqui a cadeira, a BDD do grupo, ela defendeu aqui Políticas Públicas de Informação Continuada de Professores, a política institucional paranaense, um trabalho primoroso da professora Michele, não é porque ela está aqui, mas ela analisou a política de informação. Então, veja quanto que isso é importante e as repercussões disso que depois ela vai falar. Também tive uma aluna que trabalhou com a avaliação da aprendizagem dos professores de artes visuais, que era Ana Justina, que não está mais no nosso grupo, mas o trabalho dela foi muito bom. Avaliação da aprendizagem dos anos iniciais, concepções do ciclo de aprendizagem. Esse trabalho administrado da professora Meridiana, Alves Delara, ela analisou a concepção de avaliação no ciclo. Então, veja a relação com a política de ciclos. A avaliação da educação infantil é uma outra mestranda, aliás, uma outra professora fez o Estado da Arte, que já tem um ciclo sobre avaliação na educação infantil e da educação infantil. A professora Elis Mara também teve um trabalho voltado para a escola, só que para a questão do hospital, a educação escolar. Para vocês verem que também é possível analisar o currículo aqui. E aqui nós temos uma pesquisa, a nossa pesquisinha, a nossa pesquisinha, que a gente começou no outro grupo e depois ficou a nossa parte de avaliação aqui. Essa pesquisa nós fizemos em três eixos, projeto pedagógico, formação de professores e avaliação institucional da escola. Essa pesquisa, a professora Beatriz foi formação de professores, na época a professora Luzia e a professora Marinê com o projeto pedagógico e eu e a Clízia com a avaliação institucional da escola. Analisamos um projeto do Estado do Paraná que fazia a avaliação das escolas. Depois tem muitas coisas que são possíveis de serem consultadas. O que a gente tem aqui em andamento? A autoavaliação institucional da escola, concepções e práticas dos gestores escolares. Essa é a pesquisa que o Efraim está desenvolvendo, o Efraim está ali, com as escolas da rede municipal de ensino. A Beatriz, por enquanto, é esse o título, não é a Beatriz? Ela ingressou no programa porque ela quer analisar os resultados da avaliação da escala na abordação pedagógica da escola, possibilidades e desafios para o desafio institucional. A Bruna, pesquisa educação e gênero entre grades, avaliação da política que é de educação prisional nas pertenciárias femininas paranaenses de regime fechado. Eu tenho um trabalho bem extinto e de doutorado, então, vai fazer uma análise de como a educação está ocorrendo em relação às mulheres, principalmente. E a gente tem um projeto começando, que é o projeto Conectados, que é proposto pela Sede do Paraná, que a gente está fazendo avaliação dessa política, que envolve a inclusão de tecnologias digitais na escola. Também tem formação de professores, tem ações na escola, é bem interessante esse projeto. Ele teve uma primeira etapa inicial e depois atendendo 500 escolas e agora ele está atendendo 500 escolas. Então, o nosso projeto é em andamento da educação básica. aqui no currículo de matemática a gente terminou algumas pesquisas. Temos uma pesquisa pensada com a professora Priscila, mas ainda não está consolidada. Então, aqui tem algumas pesquisas que foram realizadas com alunos de iniciação científica, quando eu estava na minha graduação e uma pesquisa coletiva também, sempre relacionando o ensino de estatística e de matemática na escola básica e também com avaliação. A avaliação em matemática proposta na prova do Brasil. Então, cabe aqui nessa linha. Então, apresentei muito rapidamente as linhas de pesquisa. Ficou claro para vocês? Três eixos. Então, a gente contém uma série de possibilidades de pesquisa. Pesquisas em andamento, aliás, quem somos? Como é que vocês podem nos encontrar e ter acesso? Então, nós temos um site que eu coloquei, vocês sabem para comentar, aqui nós temos alguns dados sobre o nosso grupo que eu apresentei para vocês, as linhas de pesquisa, as pesquisas desenvolvidas em desenvolvimento, as produções acadêmicas e daí as novidades, no caso aqui, os próximos congressos, deixa eu pôr fotos, essa revista Praxis, esse volume da revista, a gente coordenou no grupo e ela só trata de avaliação sobre política de avaliação e política. E aqui, a gente tem o próximo congresso em avaliação educacional em Fortaleza, que é um foco importante de pesquisas no Brasil, no NAVE, é o Núcleo de Estudos em Avaliação Educacional, que foram os precursores do Brasil. A página do nosso grupo está aqui, é fácil de encontrar. O que a gente quer deixar para vocês é que o campo da avaliação é muito complexo. A avaliação educacional não é algo simples. Há muita confusão conceitual entre avaliação educacional e avaliação da aprendizagem. Fala-se tudo que é avaliação. Não, a avaliação educacional tem diferentes domínios que nós podemos pesquisar. Então, é nesse sentido que a gente traz para vocês aqui essa gama de possibilidades para pesquisas em avaliação. E, lógico, se vocês tiverem interesse podem nos procurar para o ano que vem. Algumas pessoas até me procuram, mas esse ano não foi possível para estudos no grupo de pesquisas. Então, eu agradeço a atenção e vou parar por aqui para não extrapolar o meu tempo, mas muito obrigada por me ouvirem. Então, até. Obrigada. 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 Deu? 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 Não acabou a bateria? Deu? Deu? Não aconteceu nem o imprevisto, porque apresentar em meia hora, tanta coisa é complexa, não é? É verdade. Obrigada. 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 Então, assim, o título é o Programa de Informação Continuada do Processo do Estado do Paraná. Como uma política do Estado do Paraná, e eu sou pedagoga já na edição de grau há 10 anos, eu participei como pedagoga normalmente em fevereiro e julho, às vezes altero para agosto também, mas normalmente no começo, no final do ano, no meio do ano litígico, existe um projeto de formação continuada dos professores em denominadas semanas pedagógicas. E aí eu entrei no Estado na época em que o governo Henriqueu estava atuando e continuei, peguei a nossa parte do governo Henriqueu e do Beto Richa no primeiro mandato. Esse segundo mandato não entrou no meu estudo. Então, essa modalidade de sessão pedagógica é um tipo de formação continuada que os professores têm dentro da política de formação de professores. Existem outros, como o PDE, tem os produtos do trabalho de rede, existem vários outros tipos de formação, outras modalidades. E aí eu propus uma análise a partir da avaliação dos pedagogos, porque uma coisa me intrigava pessoalmente. Como eu acompanhei, estive à frente dessas semanas pedagógicas em um governo e no outro, eu particularmente percebi muitas diferenças nas propostas de formação continuada. Só que isso me deixava curiosa se era uma percepção minha, que tinha muita diferença, ou se era uma realidade aquela diferença mesmo. Então, a minha pesquisa se propôs justamente isso, a saber se os outros pedagogos também compartilhavam dessa impressão pessoal que eu tinha sobre essas semanas pedagógicas. Então, nesse sentido, esse grupo foi proposto para ver como os estudantes de formação de formação continuada em professores, só nessas modalidades de semanas pedagógicas, que aconteciam duas vezes por ano. Então, em quatro anos eram oito semanas pedagógicas só, por exemplo, do governo Ziquião, que foi de 2007 a 2010, e do governo Betonista, que foi de 2011 a 2014. Entre os anos 2007 e 2014, a partir de um processo aparativo realizado pelos pedagogos. Então, eu queria ouvir a voz dos colegas, para ver se eles tinham as mesmas situações que eu. Aí, como objetivo específico, então, antes de qualquer coisa, eu precisava, primeiro, caracterizar esse programa de formação continuada, proposto pela ACM, para as escolas políticas estaduais panamenses. Então, eu fiz uma apanhada de todo o material, de todos os encaminhamentos, de todos os temas, dessas semanas pedagógicas, desses oito anos. Investiguei o significado da avaliação do programa de formação continuada de professores, atendidos pelos pedagogos, das escolas públicas estaduais, a que sejam o negócio. Discuti as potencialidades e fragilidades, aquilo que eles vinham como pontos positivos e pontos negativos, que eu trouxe o programa de formação continuada, nessa formação continuada, desse é uma das pedagógicas. E, apontei, procurei apontar algumas contribuições, perspectivas e desafios para o desenvolvimento de um programa de formação continuada de professores, voltados à melhoria da formação continuada e ao ensino das escolas públicas panamenses. Entendendo que, se eu melhoro a formação de professores, eu tenho mais chances de melhorar a qualidade da educação também. Como referencial teórico, eu usei, foi utilizado os postos epistemológicos de autores já reconhecidos, como o professor Maricolone, como o Alfonso, com o Beirinho, com a Traib, de Oni, o Beirinho e Fernando e Fernandes, e isso sobre a avaliação educacional, autores que trabalham mais nessa linha, e outros autores que já discutem mais a formação continuada de professores, como o Marco, o Tardif, o Araújo, o Araúris, esses foram os que eu mais utilizei. A metodologia. Então, a metodologia de pesquisa, ela foi, se enquadrou como uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de casa, e como procedimentos eu fiz a análise documental e questionário com pedagogos e escolas selecionadas por meio de amostragem proporcional ao apoio das escolas. Então, como é que foi feito isso? Eu elaborei um questionário, algumas questões que eu já vou dizer ali na sequência, como questões abertas e fechadas, que a gente precisava quantificar alguns vídeos, e selecionei algumas escolas, porque assim, a gente sabe, como eu já estava na prática há algum tempo, eu já trabalhei em escolas muito grandes e escolas menores, e eu trabalho em escola, que tem 150 alunos e escola que tem 900 alunos, lógico que muda o número de professores e o trabalho com eles também fica diferente. Então, nós categorizamos as escolas pelo porte, foi um porte que a gente classificou, dependendo do número de alunos, e aí a gente foi fazendo uma amostragem pela quantidade de pedagogos que tinha nessa escola. Então, escolas menores, às vezes, tinha um pedagogo, e escolas maiores tinham cinco pedagogos. Então, eu fui entrevistando cada um deles e fazendo um questionário. O universo de pesquisa, então, ficou nessas escolas estaduais no município de Ponta Grossa, classificado em corte pelo número de alunos matriculados, e os sujeitos da pesquisa foram 16 professores pedagogos no paro próprio do magistério, que são os professores concursados. Por que isso? Porque eles já estavam ali há algum tempo, às vezes o professor PSS está em uma escola, no outro ano ele não renova o contrato, então isso dificultava o conhecimento dele da política de formação das alunos pedagógicas. Então, por isso foi um critério, também, que eles afilassem a escola para os sete anos. Por que sete anos? Porque seria um tempo suficiente para ele ter pego as duas gestões, do Henriqueão e do Beto Kitsch. Isso, inclusive, foi um critério de inclusão. Eles teriam que ter participado desses eventos de formação continuada, permitidos pela CL, nesse período de 2017, a 2014. Se poderem ter um falhamento de comparação. Os instrumentos de coleta de dados, então, foram questionados, com perguntas abertas e fechadas, aplicados aos professores pedagogos sujeitos da pesquisa, e a análise de documentos disponíveis no site do dia de educação, que é o site oficial, né, que tem do Estado, relativo às ações de formação continuada desenvolvido no período de pesquisar. Então, a partir do que foi disponibilizado nesse site do dia de educação, que eu peguei todo o material que era encaminhado às escolas, disponibilizado às escolas, para os momentos de formação continuada nas semanas pedagógicas. Os dados coletados foram a partir de uma abordagem quântica e planetativa. Então, a análise documental sobre a formação continuada. Eu consultei a LDB, 93, 94 e 96, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, a rede nacional de formação continuada dos professores, o plano nacional da educação, mais especificamente a meta 16, que ela fala sobre a formação de professores e o que fala a formação de professores no que diz respeito à formação continuada e o plano estadual da educação de formato, ou uma versão mais atualizada também. O que que tinha o questionário? Então, assim, o questionário tinha várias páginas, né, porque ele via, eu faria as mesmas perguntas para cada uma das semanas pedagógicas. Foram 16 semanas pedagógicas. Porque eram oito do governo e oito do outro. Então, davam 16 semanas pedagógicas para serem analisadas. Como os professores, lógico, não teriam a lembrança do que aconteceu em cada uma delas, então eu providenciei um material anexo para eles consultarem e relembrarem o que era proposto em cada uma delas. Então, eu fiz um livro, praticamente, né, da semana pedagógica 1, na semana pedagógica 2, 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 na semana pedagógica 2. Então, eles consultavam para poder responder o questionário e lembrar o que tinha sido proposto. Então, o questionário era basicamente assim. Tinha a identificação da semana, então eu chamei de semana pedagógica A, a que aconteceu em fevereiro de 2017. A semana pedagógica B, a que aconteceu em julho de 2017. E assim, fui seguindo as letras, né, e a sequência das datas. O que que eu perguntei? Sempre as mesmas dimensões avaliadas pelos pedagógicos. Então, o que eu considerava importante é que eles me enriqueçam. Como que eles consideravam, como que eles avaliavam a relevância dos temas propostos para essa semana pedagógica para o trabalho do docente da escola, né, porque o professor pedagogo recebe aquele material e aí ele trabalha aqueles assuntos com os grupos de professores. Então, como que eles consideravam a relevância desse tema? É um tema relevante, numérico, né? Então, por exemplo, nessa semana de fevereiro, o tema que foi proposto era a discussão do PPP como fundamento para elaborar a proposta pedagógica escolar com o coletivo escolar. Esse foi o tema. Então, lembrando desse tema, eles iam classificar e marcar um X aqui no conceito. Cinco, quatro, três, dois, um, ou o dedo e desconheço, porque às vezes o professor podia não estar na escola, não estar em licença, enfim, né? Já vou dizer o que que são esses conceitos. A outra dimensão avaliada, além da relevância, foi a adequação dos materiais desprezados e encaminhados pela CEI das escolas. Então, por exemplo, nesse ano, o que era pedido que fosse disponibilizado? As diretrizes curriculares estaduais, o PPP, os livros didáticos que a escola havia adotado, os livros didáticos públicos que havia na época, o acervo da biblioteca do professor, o Folhas, que era também um outro projeto que tinha, os professores que poderiam fazer a publicação de temas que eles considerassem importantes, as propostas curriculares do curso de profissionalizantes, as falhas que tinham no ensino profissional, cadernos temáticos, documentos de educação especial, textos dos grupos de estudos, diretrizes curriculares do professor no campo e a proposta pedagógica curricular de 2006, do ano anterior. Então, esses eram os materiais que a CEI pediu para ser utilizado para o estudo dessa semana pedagógica. Então, a adequação dos materiais era a segunda dimensão. A terceira dimensão a ser apalhada pelos pedagógicos eram as orientações metodológicas que a CEI mandava para que a escola pudesse realizar essas atividades. Então, a ideia que a CEI mandava, porque vem assim uma proposta pronta, e a gente já faz as adequações dentro da escola, era que com esses materiais fosse feita a discussão e a elaboração do PPP, elaborar a proposta pedagógica, e o planejamento e o plano de ação da escola. Então, era essa a proposta para essa semana pedagógica. Aí, o que os pedagógicos, além deles, foram criar os conceitos, eles tinham que, a partir da realidade da sua escola daí, o desenvolvimento das atividades propostas no interior da escola, como que essas atividades se desenvolveram, se essas atividades contribuíram, esses estudos feitos, se eles trouxeram contribuições para o trabalho docente, tudo que ele percebia isso na sua escola, e quais eram as contribuições desse material para a organização do trabalho pedagógico da escola, se aquele estudo deu algum resultado visível, vamos dizer assim. Então, os pedagogos tinham que resolver sempre analisar e avaliar essas seis noções. A relevância dos temas, a dedicação dos materiais, as orientações metodológicas, o desenvolvimento das atividades, as contribuições para o trabalho docente e para a escola como um todo. Vou falar bastante, porque eu vou bater bastante nessa tecla para vocês entenderem depois os dados. Aí, como que eles poderiam, como que eles iam avaliar isso? Eles iam avaliar da seguinte maneira. Eles iam marcar um X no 5, se eles considerassem, por exemplo, aquele tema proposto foi muito relevante, então foi um tema excelente, então eles marcavam um X lá no 5. Se ele achou que foi muito bom o tema, ou ao encaminhamento metodológico, ou material, ou se ele surgiu resultados, que estavam naquelas funções, ele poderia avaliar como muito bom e marcar um X no 4. Ou ele considerou que foi bom, daí ele marcava um X no 3. Ou se ele considerou razoável, aí era o conceito 2, e satisfatório, conceito 1, ou de estranho, caso o professor que o telagogo tivesse afastado, não tivesse participado naquele ano, naquela semana. Então, assim, se a gente for ver os dados depois, para a gente entender que uma semana pedagógica foi bem avaliada, ela tem que estar entre os conceitos mais marcados, entre o 5, o 4 e o 3, certo? Para ela ser bem avaliada. Se tiver muita avaliação marcada no 2 ou no 1, é porque o pedagogo considerou que a semana pedagógica não foi tão boa. Certo? Entendido isso? Então, assim, isso eram as questões fechadas. As questões abertas foram duas. Eu perguntei para os pedagogos se após essa formação continuada, proposta de modo geral, nas semanas pedagógicas, se o pedagogo percebeu as notificações ou alguma transformação na ação dos professores na sua escola. se com aquele estudo que foi feito alguém mudou a sua prática. E aí os pedagogos escolhiam lá as restrições deles. E a outra pergunta, em aberto, da em comum, a ideia era analisar os dois períodos, o governo Liqueu e o governo Beto Kicha, que eles fizessem um comparativo com potencialidades e fragilidades de cada período. Então, aqui, por exemplo, nesse quadro, eles estabeleceriam uma comparação entre os dois períodos. Então, de 2007 a 2010, o Lique teve positivo e o Lique negativo e de 2008 a 2014, também o Lique positivo e o Lique negativo. Então, também ficou a questão em aberto. Aí, a análise dos dados. Então, vejam, essa aqui é a avaliação geral, né, de 2007 a 2010. Porque ainda, eu acho que o Liqueu por causa do tempo, teria, no caso da minha dissertação, tem um gráfico de cada uma das dimensões como que foi avaliada. Por causa do tempo, eu estou a avaliação geral hoje. Então, assim, vejam que aqui, no governo 2007 a 2010, que foi o governo Liqueu, as avaliações, por exemplo, que em relação à relevância dos temas, teve 27,3% como conceito 5, que foi considerado excelente. 34,4%, que é a maior parte nessa relevância dos temas, foi considerado muito bom, o tema. E 17,2% consideraram bom. Então, na soma, eu posso dizer que foi uma avaliação que os pedagógicos fizeram sobre a relevância dos temas, que era a proposta da semana pedagógica, foi, ficou bem avaliada, porque teve o conceito 5, 4 e 3 como a maior parte do grafo. Entendido? Aí aqui, a adequação dos materiais. Também, boa parte, mais de 60%, o pé, 60% dos pedagogos fizeram uma boa avaliação dessa proposta da semana pedagógica. Aqui, em relação às orientações metodológicas, ou como trabalhar aqueles assuntos, também foi bem, a maior parte avaliou como boa, né, a semana pedagógica. Ficou aqui a porcentagem excelente, muito bom, e bom, ficou sendo a maior parte do grafo. Aí, o desenvolvimento das atividades. Também foi bem feito, foi adequada a proposta do pedagógico considerar que as atividades foram bem desenvolvidas. As contribuições para os trabalhos do centro. Já abaixou um pouquinho, percebem? que já contribuiu, mas já foi menor a avaliação do que se eu considerar que é a relevância dos tempos. E as contribuições para o trabalho da escola, se eles perceberam alguma alteração, né, na ação dos professores e como resultado na escola como um todo, também já foi a parte que, em consideração das outras dimensões, mas ainda assim foi bem avaliado. Certo? Isso, o governo 2007 a 2010. No governo do Beto Nietzsche, no caso do 2011, de 2014, vejam que já parece um pouco mais equilibrado, né, não é tão bem avaliado, vamos dizer assim, porque já a parte que mostra a avaliação como razoável, ou razoável, ou insatisfatória, já fica mais equilibrado, né, então aqui, por exemplo, na relevância dos temas, o conceito 5 ficou menor, eles consideraram menos relevante os temas que foram propostos, consideraram, 28%, quase 29%, avaliou como muito bom, 17% bom, 18% considerou razoável, como Deus, né, e assim por diante ele não está com esse grado. Na questão, na dimensão da adequação dos materiais, só 7,8% considerou excelente os materiais que vieram para a escola. Muito diferente, é visível, né, 14,8% consideraram muito bom, 28,8% consideraram bom, quase tratando com o razoável da adequação dos materiais, né, aí aqui, nas orientações metodológicas, né, a forma que a CED propunha que fosse feita as atividades, só 10,2% dos respondentes do questionário falaram que foi excelente, 15,6% muito bom, e 26% bom. Então, vejam que a avaliação feita de cada uma das dimensões das cinemas pedagógicas do Roberto da desguicha, a maioria, né, dos gráficos aqui, o percentual ficou no conceito 3, que é bom, enquanto que o outro, a maioria ficou entre excelente ou muito bom. Então, essa foi uma, foi um dos resultados que, eu só vou dizer que vocês estão vendo como a margem da ajuda, entendeu? Ainda bem que ela disse agora foi a pessoa, né? porque ela disse assim, a Michelle disse assim, olha só o que ela está explicando bem, não é? Muito bem. A Maricela é um quali-quantitativo, vocês conseguem entender, ou precisam entender nessa pesquisa, o que é análise de dados, quali-quantitativo. então assim, fazendo uma comparação no mesmo gráfico desses dois períodos, 2007, 2010, 2011 e 2014 por dimensões. Então, eu considerei aqui só para me esclarecer um pouquinho melhor, conceitos, aqui é só o conceito 5, de cada uma das dimensões, o que está aí mesmo é a demanda pedagógica do período 1, que eu considerei período 1 como sendo o governo de Piel. E a demanda pedagógica 2, a OST 2, é o segundo período já trabalhado, que é do governo caturístico. Então, o plano de nós cozinha é a Requião e o que tem vermelho é a Caturística. Então, assim, observem que assim, pensando agora só em todas as dimensões, mas só o conceito 5, só como foi considerado cada um como excelente. A relevância dos temas no governo Requião, teve um percentual maior de pessoas avaliando como excelente a relevância dos temas. O projeto lixo ficou um pouco para baixo que o gráfico, quer dizer, menos pessoas consideraram excelente. Na adequação dos temas, também, o governo Requião foi melhor avaliado, teve mais gente marcando excelente do que no segundo governo. Certo? Então, vocês entendem? As orientações metodológicas, aqui já ficou um pouco mais equiparado, né? Ficou um pouco mais parecido, mas ainda assim, o governo 1, o governo Requião, ainda teve mais gente considerando que as orientações foram melhores do que no segundo período. O desenvolvimento das atividades na escola não diferenciou muito, as atividades continuavam sendo desenvolvidas como foi proposto. as contribuições para o trabalho do centro também ficou muito próximas. E as contribuições para a escola como um todo também ficou muito próxima, né? Ainda assim, o período 1 ainda ficou um pouquinho melhor, com mais gente marcando o excelente do governo 1. Agora, só conceito 4. Então, assim, ainda estamos avaliando bem as semanas pedagógicas. Conceito 4 é muito bom. Então, a relevância dos temas ainda teve mais gente, um percentual maior considerando o tema melhor mesmo do governo do Requião e do governo do Beto Bicha. Assim como a educação dos materiais, orientações pedagógicas, envolvendo as duas atividades para a escola, as contribuições do trabalho do centro e as contribuições do trabalho da escola como um todo. Então, ainda assim, mais pessoas marcaram que a semana pedagógica do governo foi melhor avaliado. Nesse aqui, conceito 3, quando começa a ficar, quando começa a ser avaliado como bom, a relevância dos temas, os dois ficaram iguais, os dois foram, teve a mesma quantidade de pessoas consideradas o tema do posto bom. bom. A adequação dos materiais aqui, no governo Beto Bicha, teve mais pessoas que consideraram como bom e aqui, obviamente, caiu porque mais pessoas tinham considerado como muito bom, excelente, nos outros as semanas pedagógicas. As orientações metodológicas, aqui, o governo Requião ainda teve as orientações, as propostas, a forma de trabalho ainda foi considerada melhor, tem mais jeito considerado como bom. agora aqui, o desenvolvimento das atividades na escola, as contribuições para o trabalho docente, as contribuições como resultado da escola, o governo dois teve mais gente considerando como bom, mais gente considerando como bom essa semana pedagógica, essa proposta ali. Agora, veja, como nós entramos no conceito dois e o próximo um, que é uma avaliação pior, conceito dois é razoável e conceito um é insuficiente, então estou considerando pior essa avaliação. Não precisa nem comentar item a item, é visível a diferença, e como mais pessoas consideraram que essas semanas pedagógicas tiveram os temas menos relevantes à adequação dos materiais, não foi tão bom, porque daí cada escola tinha que providenciar a sua, enquanto que o primeiro governo vinha o material pronto para a CL, aqui as escolas tinham que cada um potenciar o seu material, as orientações pedagógicas também ficou muito assim, façam, da forma que quiser, não tem tão direcionado, aí, como resultado, o desenvolvimento das atividades da escola, as contribuições do trabalho do centro e as contribuições do trabalho do trabalho do centro também foram mais mal avaliadas, como conceito dois, e como conceito um, se manteve o gráfico também, mais pessoas avaliando mal ao período dois, que é o gráfico do silêncio, a busca da qual você não participa, não é? Também, como você, e aqui tem uma síntese da avaliação do programa dos dois períodos, então, assim, agora vou eu explicar o gráfico que é difícil para quem é de humanas, vamos lá, mas, não é de humanas explicando um gráfico que é diferente, não é de humanas não é de humanas não é de humanas não é de humanas lembrando-nos desses momentos de orientação da Michelle, então, observem que, assim, cada pedacinho desse gráfico ele vai estar em um recorde, então, aqui é a semana pedagógica 1, a pontinha dessa linha, e a pontinha é em relação à semana pedagógica do grupo período 2, azulzinho, eu estou considerando a relevância dos temas no conceito 5, então, observem que, mais pessoas consideram o conceito 5 na semana pedagógica do período 1, do que na semana pedagógica do período 2, entendeu? Olha aqui, esse pedacinho é só para ligar com a outra partezinha, que é do conceito 4, então, aqui, mais pessoas consideraram muito bom a relevância dos temas do que na semana pedagógica do período 2, e assim por dentro. Então, observem que, sempre, o gráfico que diz respeito à semana pedagógica 1, ele sempre fica mais para cima, quer dizer, mais pessoas considerarem e avaliarem no que o dispositivo do que como negativo aqui na ponta que está aqui embaixo. Certo? Só assim, chamar a atenção para vocês como o gráfico falam, como os dados falam, quando a gente percebe a concentração das informações ali, no sentido de valores mais altos na versão, então, vocês vejam a interseção desses conceitos, porque aqui, acho que, uma das questões que eu considero nesse gráfico é que você enxerga uma síndrome que faz, enxerga a dissertação inteira em termos quantitativos. Quando você enxerga e você tem hesitado, desculpe, mas acho muito relevante que chama a atenção. Não tem argumento, ninguém te desmorona, porque você tem os dados ali para fazer a argumentação. Então, é muito importante isso. Então, diante dessas informações, desses dados, algumas considerações. Então, uma síntese do que os pedagogos colocaram nas questões abertas que foi muito recorrendo. Eles colocaram, então, que as propostas das semanas pedagógicas apresentaram temas relevantes em um documento que foi elaborado. Materiais adequados para a formação teórica, que eram mais consistentes e aprofundados, e eram bons os encaminhos metodológicos de trabalho, os quais pediam discussões e reflexões importantes para o estudo dos professores. Isso de 2007 a 2010, o Bernankeu. E esse pedido também foi caracterizado pela retomada da proposta pedagógica, sustentada em teóricas mais críticas da realidade e da educação, e pela sistematização do documento do arteador para fazer pedagógico. Foi uma época em que nas escolas chegavam muitos manuais, por exemplo, para organizar o regimento, o PPT, tinha um roteiro para que todas as escolas tivessem os mesmos itens. Os textos, os autores também eram autores de teorias mais críticas, então, isso foi colocado como um ponto positivo pelos pedagogos. Já em 2011, 2014, naquele primeiro mandato da ficha, foi possível observar, de acordo com os relatos dos pedagogos, que as semanas pedagógicas trouxeram temas não tão relevantes para a realidade escolar e que pouco contribuíram para a mudança da prática do ser. Foi dado muita ênfase aos resultados numéricos, refletido no uso de indicadores de desempenho, estatísticas muitas vezes sem sentido, vinham em uns questionários para pintar bovinhas de cor diferente, mas a gente não tinha nenhum retorno daquela avaliação que a escola fazia. E no preenchimento de forcuários, sem a medida análise da realidade escolar. E os materiais, também, quando a partir dos materiais foram considerados bons, você precisava certa autonomia à escola no que diz respeito ao modo do trabalho. No entanto, essa autonomia acabou para agilizar a formação de professores, porque a falta de fundamentação teórica não permitia que tivessem discussões e reflexões mais aprofundadas, porque era um pouco embasamento teórico. Então, isso, os pedagogos perceberam que muitas vezes as semanas pedagógicas acabavam no preenchimento mecânico de planícias. Não tinha aquelas questões para discutir. Então, assim, já estou finalizando. As semanas pedagógicas de forma, para resumir, a visão dos pedagogos pela avaliação que eles fizeram, ela tem sido pouco eficiente, porque o principal valor se apresenta um aumento da produtividade assentado na distribuição de poucos recursos e pouco tempo. Antes, era uma semana pedagógica mesmo, eram cinco dias de formação. No segundo governo, o governo da Torixa, muitas vezes se resumiu a dois dias de semana pedagógica. Era uma semana de dois dias. Enfim, pouco eficaz, uma vez que não tem atingido os objetivos esperados para o programa de formação continuada, que é o trabalho de melhorar o trabalho do docente. Como os gráficos mostraram, que pouco contribuiu e pouco efetiva, visto que as propostas não vêm atendendo as necessidades e levando para a sociedade a falsa destina, por causa da formação continuada dos professores. e que estão em última instância melhoria da aprendizagem dos alunos e da qualidade do ensino e da qualidade dos estudados. Então, assim, ainda os professores comentaram que faltava uma preocupação efetiva com o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, que isso é uma questão que persistiu, não tinha valorização dos saberes e experiências dos professores que já estavam há algum tempo no trabalho que não tinha investimento na escola com um espaço de interação entre formar e trabalhar, porque, às vezes, essas formações, elas contemplavam discussões e repressões, não contemplavam essas repressões e discussões sobre a própria prática do professor. Então, muitas vezes, era o preenchimento de planilha e, ok, foi cumprida a semana pedagógica. E essa pesquisa, então, ela possibilitou fazer algumas inferências para a melhoria desse momento, desse processo formativo, que era respeitar a particularidade de cada universo escolar, muitos pedagogos colocaram assim que talvez fosse mais produtivo cada escola organizar a sua semana pedagógica, aí, levando em conta as suas necessidades, as suas particularidades e que fosse resgatado nesse momento da semana pedagógica e em outros momentos da formação continuada que foi durante o ano, uma preocupação com o desenvolvimento pessoal também do professor, não só profissional, trazer outras atividades que os professores pudessem cuidar da sua parte pessoal, que fossem respeitados no saberes que não se precisavam por a carreira, por exemplo, utilizando o conhecimento que os professores mais experientes tinham para compartilhar com os mais novos, os interessantes na rede, que os momentos de formação continuada pudessem oportunizar estudo, reflexão do aprofundamento teórico e que os pedagogos fossem realmente os articuladores desse processo de formação continuada, porque por muito tempo os pedagogos ficaram sem formação alguma específica. Então, se o pedagogo é o articulador desse processo de formação continuada do professor que está na rede estadual, por exemplo, ele precisa ter um suporte também por trás dele. E isso ficou muito tempo sem. Então, isso foi uma das coisas que apareceu muito nas questões da década e os pedagogos comentaram sobre isso. E as referências que eu utilizei, se alguém tirou quando eu estou querendo a minha contada depois. Esse foi o trabalho. Obrigada. 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 Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Alguém se vai dar uma virada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu fiz o trabalho do curso do doutorado na TUC, com a profissão Benismara, do setor do início. E eu também sou portuguesa, para quem não me conhece, que todos me conhecem aqui, mas enfim, eu sou professora do departamento de pedagogia, trabalho participando na educação, enfim, gestando. e também sou professora integrante com o GP, do grupo de estudos e pesquisas em política e emocional e emagreção. A minha pesquisa de doutorado e eu pesquisei especificamente sobre pesquisa na área de avaliação institucional, mais diretamente trabalhando com a autoavaliação institucional. Eu pesquisei o processo de autoavaliação institucional que aconteceu aqui na Universidade da Muita Próxima, onde eu a autoavaliação do processo de autoavaliação com a instituição. Desenvolvido pela CTA, pela condição própria de avaliação os cursos de gradação. É um processo que foi desenvolvido com todos os cursos de gradação na instituição entre 2008, 2009, 2010 ainda eu tinha cursos que eu estava integrando o relatório final. Na verdade, esse processo de avaliação que eu consegui se estendeu de anuárias fases desse processo de avaliação dos cursos de graduação. Porque iniciou o processo com os colinados de curso avaliando os cursos de graduação, depois os professores, os alunos avaliando e depois os regressos avaliando os cursos de graduação. Mas eu pesquisei a fase, o processo de autoavaliação dos cursos realizada pelos professores e pelos alunos. Eu fiz este report. Então, especificamente, o processo que aconteceu entre 2008, 2009 até 2010. Então, em 2010, eu tinha cursos que estavam entregando os relatórios. Então, o meu interesse era saber quais eram as articulações, as relações entre esse processo de autoavaliação dos cursos de graduação e o processo de reformação curricular. Os cursos que você viu estavam fazendo esse processo de reformação curricular. Muitos dos cursos. muitos deles. Então, quais eram as articulações? Havia articulações, havia relações entre esses processos de autoavaliação, entre esse processo de autoavaliação que foi desencadeado na Comissão Próxima de Atenção Institucional e os processos de reformação curricular ou não. Então, o objeto de pesquisa foi esse. sobre a autoavaliação sobre a avaliação institucional. Então, como é que nós entendíamos a avaliação institucional? Existem muitas interpretações, muitas concepções sobre o processo de avaliação institucional, muitas críticas também, principalmente quando se fala em avaliação institucional externa. Apesar que nós estávamos, nós pesquisamos, eu pesquisei a autoavaliação, a avaliação institucional interna. Então, a gente conhecida como avaliação institucional interna ou a autoavaliação institucional. são sinônimos. Mas, nós utilizamos autores de sobrinho, é um autor que dizem, o próprio Almeida do Afonso, de do livro, vários autores, o Pedro Domínguez, enfim, vou citar vários aqui ao longo que apresentam uma concepção crítica de avaliação. E quando eles falam de avaliação institucional, eles colocam que a avaliação institucional é entendida como um instrumento de autonomia, de autoconhecimento, de conhecimento, processo de reflexão dentro da instituição. ela deve servir como um que visa a responsabilização da instituição pela sua gestão acadêmica e científica. Então, aqui eu estou falando sobre a avaliação institucional dentro de uma instituição de ensino superior. nas IES, consequentemente, aqui dentro da OIPG. Mas, tudo que eu estiver falando sobre avaliação institucional aqui, vocês podem estar reportando essa minha fala à avaliação institucional nas escolas. Porque a concepção é a mesma, praticamente a mesma. A concepção é a mesma. Então, é nesse processo que a universidade, as escolas, é nesse processo de avaliação, pensar nesse processo de referência, de responsabilização da instituição, que a instituição pode pensar sobre a mesma. se conhecer e exercer esse processo de autonomia. Decidindo sobre o seu próprio destino, tomando decisões, impedindo que a rotina, aquilo que a gente tanto fala nas aulas de gestão, de própria avaliação, curso de biologia, impedindo que a rotina, as pressões internas e externas, e as políticas governamentais, determinem as prioridades e o cotidiano. As ações, as tarefas, os projetos, as atividades. Então, a avaliação institucional pode contribuir muito nesse sentido. Principalmente, o processo de autoavaliação. Quando a própria instituição propõe o seu projeto de avaliação, ela desencadeia, ela pensa, ela compõe. avaliação institucional, ela está muito mais preocupada do que partir de cervezas, de verdades prontas, ela está preocupada em desencadear um debate na instituição. O diálogo, um debate ético, político nas instituições, tanto na instituição do ensino superior quanto nas escolas. Por quê? O que mais importa nesse processo de avaliação institucional? São os sentidos, os valores, não apenas do que é feito, mas também do que não é realizado. Então, o que importa mesmo é debater sobre qual é o sentido das nossas ações, das nossas práticas, das atividades que têm sido realizadas. E também, qual é o sentido de não realizarmos também muitas coisas? De não termos ainda muitas práticas, de ainda não conseguirmos ter desenvolvido muitas das coisas que gostaríamos, mas que ainda não foi possível. Qual é o sentido, o porquê disso tudo? Então, esse é o real, é o sentido, é o porquê da avaliação institucional. É a razão de ser. Então, não interessa nesse sentido apenas o produto final, mas as causalidades, os contextos e, sobretudo, as potencialidades e a superação. Isso que fala é o dia e sobre. Então, ainda que seja uma questão técnica, porque a avaliação, ela parte de uma questão técnica, abertura uma série de conhecer os sentimentos, questões de como fazer, cuidados, questões muito específicas de como fazer essa avaliação. a sua real importância está na sua ação e isso no seu significado político, porque essa avaliação, ela tem um significado político muito forte, muito forte mesmo. E talvez, por esse significado político, por ela ter esse significado político muito forte, é que não exista muita existência à avaliação nas instituições. de um modo geral, tanto nas instituições de educação básica, quanto nas instituições de ensino superior. Então, muitos profissionais ainda, nas instituições, ainda temem a avaliação, resistem a avaliação. A avaliação, ela envolve questões em relação a intercomunir. Então, as questões técnicas, elas permanecem voltas no seu conteúdo muito superficial e não alcançam as questões em fundo. Então, por exemplo, o como fazer a avaliação no sentido de o que envolve essa avaliação no sentido de dar um exemplo por exemplo, aqui na Universidade do Ness, nas instituições de ensino superior. O que conta nessa avaliação, por exemplo, os insumos, quantos professores titulados, de conta da avaliação dos cursos, quantas publicações, publicações que tem, quais há, infraestrutura, quantidade de equipamentos, quantidade de equipamentos, e tudo. Então, isso é um conteúdo muito superficial a avaliação, isso conta, conta para questões de ampliamento, enfim, conta, faz parte, mas são questões meramente técnicas, mas não é aí que está o sentido verdadeiramente político da avaliação, que envolve as questões de tomada de decisão, que trazem os dados da avaliação que vão envolver decisões, possibilidades de presença, possibilidades reais de desenvolvimento institucional, desenvolvimento da instituição. e é por isso que ela é considerada sobre lutas, mesmo que por vezes de forma atolar, de medidas e ações de grande impacto, da transformação da universidade. É claro, a partir do momento que se faz uma avaliação e aparecem dados, os mais diversos possíveis, isso vai aparecer questões que muitos querem que apareçam, outros não, questões que envolvem interesses corporativos, grupos, instituições, todas as instituições, isso é todo das instituições. E isso vai demandar questões de pessoas, grupos, enfim, pressionando por mudanças, por transformações, e isso gera questões de relações de poder, existência, enfim. Essa perspectiva que nós defendemos é uma avaliação, uma perspectiva crítica, então nós entendemos uma avaliação do próprio Pedro Rodrigues, que é o autor que nós trabalhamos, trabalhamos no grupo, nós estudamos, o nosso grupo, pesquisa, então nós defendemos uma avaliação com a perspectiva geológica, que tem a discussão de perspectivas, de perspectivas divergentes como elemento central. Então, sempre que nós trabalhamos com a avaliação institucional, seja na universidade, seja nas escolas, de educação básica, nós trabalhamos com perspectivas de violência. Então, quem estava na palestra do ano e oito, do professor Pedro Branzelli, ele falou muito sobre isso, quando ele falou sobre o agregamento participativo, o Efraim participativo, não sei se mais alguém aqui, não todos, por esse, o deputado Efraim e o professor Pedro Branzelli, ele falou muito sobre isso, o planejamento participativo, então a importância dessa escola, sobre o governo de escola, escola e educação básica, isso na universidade, eles trabalham com a mesma perspectiva. e na avaliação, mesma questão, questão da participação, da dialogicidade e para que o processo seja realmente participativo, dialógico, as perspectivas divergentes têm que ser foradas, a gente tem que deixar que as perspectivas divergentes sejam foradas, isso, precisa haver espaço para que isso se aflore, seja aflorado. O confronto de posições dentro da instituição precisa aflorar, precisa aparecer e isso é extremamente positivo, o crescimento, a mudança, as transformações acontecem a partir daí, o confronto de posições, interesses, projetos, e o resultado de tudo isso precisa ser, depois desse momento, haver aí o equilíbrio novamente e, depois disso, os compromissos firmados e conseguidos em diferentes momentos. a gente recupera depois da divergência, do confronto, do debate, novamente, restabelecer o equilíbrio, firmar os compromissos em função de um objetivo comum, de um projeto comum de universidade, de instituição, de compromisso com formação humana, e, por isso, um projeto social. Bem, então nós trabalhamos na tese com um referencial de avaliação institucional baseado em uma perspectiva crítica, um paradigma crítico de avaliação, principalmente baseado nesses autores portugueses. o Pedro Rodrigues e o Olano Estrella, que são autores portugueses. Eles que colocam dessa forma, eles nomeiam como paradigma crítico de avaliação. E, seguindo, nessa esteira do paradigma crítico, nessa mesma perspectiva, eu trabalhei na tese desse capítulo de referência ao teórico, com outros dois autores, o Cousins, o Alonso Meusceler, ele tem uma inglesa publicando, ele fala na avaliação participativa, e uma brasileira, a professora Denise Leita, é gaúcha, que também ela trabalha com avaliação participativa. Então, eles destacam muito a questão da importância dos processos participativos, da avaliação, não falam muito sobre a questão da participação, a avaliação, a participação dos sujeitos, como o que eles falam, com uma perspectiva de aprendizagem no organismo profissional, e a avaliação participativa, ela se insere também, segue com uma perspectiva crítica de avaliação. e também vou trabalhar com a avaliação emancipatória, que é da professora Ana Maria Saúl, que é uma professora da PUNC de São Paulo, que ela trabalha com a avaliação emancipatória, ela vai coloca que ela cria um paradigma da avaliação emancipatória, porque a segunda metade da década de 80 também segue uma perspectiva crítica de avaliação, e aí ela faz toda uma fundamentação teórica, bastante consistente, baseada na teoria de Paulo Freire, discutindo a avaliação. Então, basicamente, no meu capítulo referencial que eu olho, eu trabalho com esses autores, mas fundamentados no paradigma crítico de avaliação. Então, gente, justificando o porquê da perspectiva da autoavaliação institucional. Então, os autores nos mesmos falam, assim, que uma perspectiva crítica de avaliação, a autoavaliação institucional ela tem tudo a ver. Porque, veja, a autoavaliação ela tem tudo a ver com essa perspectiva da dialogicidade, né, da, estou voltando aqui só para pontuar, faltou uma pontinha, eu vou ver o propósito. Vejam, a dialogicidade, a autoavaliação ela propicia muito esse debate estrutural, ético e político, né, muito mais do que a avaliação institucional, uma perspectiva de avaliação externa. A autoavaliação propicia muito mais. É, a questão do processo de refeição, né, de responsabilização da instituição, então, o processo de autoavaliação por lá, a própria instituição propõe, então, esses processos são mais facilitados e mais os objetivos, né, no trabalho. Então, verificar se os resultados oriundos da avaliação dos cursos, então, foram objetos de reflexões, problematizações e ações no processo de reformulação curricular. Identificar os elementos que emergem, que emergiram, da autoavaliação dos cursos de graduação para o processo de reformulação curricular e estabelecer as possíveis relações entre a autoavaliação dos cursos de graduação e os processos de reformulação curricular. Então, a metodologia, trabalhei com abordagem quantitativa, os instrumentos, trabalhei basicamente com entrevista e análise de fontes primárias. Então, eu analisei os relatórios de avaliação dos cursos que participaram do processo de avaliação e dos cursos que foram selecionados na amostragem, os relatórios finais de avaliação, os relatórios da CBA, da Comissão Própria de Realiação, os relatórios desse processo de autoavaliação de cursos analisei a legislação de avaliação do ensino superior além dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior em 2004. E a coleta de dados foi feita, então, essa entrevista nós estabelecemos assim, os setores de conhecimento, trabalhamos com todos os setores de conhecimento da universidade, apenas um ficou de fora, eu já explico o porquê. A ideia inicial era trabalhar com no mínimo três cursos de cada setor de conhecimento, mas não foi possível, porque quando eu fui na prograda fazer a... se selecionar os cursos, né, para ir até os coordenadores para fazer as entrevistas, o critério básico era, tinha apenas um critério, era que esses cursos, eles precisavam ter, primeiro, participado do processo de avaliação de curso, todos haviam participado, tudo bem, mas depois de ter feito o processo de avaliação de curso, eles tinham que ter feito a reformulação curricular, né, que era o meu critério de análise, né, não precisava disso, e aí nem todos, então, alguns já tinham feito a reformulação curricular antes, no processo de avaliação, alguns não fizeram a reformulação curricular, até o momento da minha pesquisa, outros haviam feito apenas um processo de adaptação curricular, e não a reformulação curricular em si, né, então, não foi, assim, possível, né, trabalhar com todos. E o processo, e o setor de ciências jurídicas, o CESIJUR, ele contém com apenas um curso, o curso de direito, o CESIJUR. E o curso de direito não fez reformulação curricular, foram os que não fez, fizeram apenas adaptação curricular, né, que é um processo diferenciado. Então, não foi possível trabalhar com o CESIJUR. então, dos setores de conhecimento, CESIJUR, trabalhei com um curso, SCAT 2, SEBISA 2, CESATAS 1 curso, e CESIJUR 2. Então, eu entrevistava os coordenadores do curso, tá? Então, entrevistei dois, entrevistei um coordenador e esse coordenador. Entrevistei, na época, a pró-leitora de graduação. Por que que eu entrevistei a pró-leitora de graduação? Porque a pró-leitora de graduação, neste processo, né, de avaliação, de autoavaliação dos cursos de graduação nesse período, de 2008, 2010, e ainda a princípio em frente, nesse período, esteve diretamente incluída, né, fez um trabalho, realizou um trabalho muito próximo com a comissão própria de avaliação. muito próximo, né, assim, desenvolvendo um trabalho próximo dos coordenadores de curso, né, fazia as reuniões juntamente com a CPA, com os coordenadores de curso, né, apoiava, fazia a fala juntamente com os coordenadores de curso, enfim. Então, foi um dos sujeitos. E a presidente da CPA, né, daquele período. Então, foi um sujeito. as categorias que eu levantei de análise. Então, vejam, dos dados levantados, dados entrevistas, então, analisei, li, 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 todos aqueles, todo aquele material, todos aqueles dados, né, e as categorias empíricas. Então, o que é que mais apareceu? O que é que são as categorias empíricas, né? Aqueles dados que mais aparecem, então, quais foram? Das falas dos sujeitos. Currículo avaliado, então, apareceu muito das falas. O processo de participação, processo coletivo da autoavaliação institucional dos cursos e da reformulação curricular, mobilização dos sujeitos, professores e alunos, papel do coordenador do curso de graduação, utilização dos resultados da autoavaliação institucional de cursos de graduação, potencialidades e fragilidades da autoavaliação institucional de cursos de graduação. Então, vejo. Não sei que a gente está quase estourando bem. Currículo avaliado. Só para situar, o que é esse currículo avaliado? Então, aqui, no currículo avaliado, todas as falas que estavam voltadas para matriz curricular dos cursos, as disciplinas do curso, o currículo em si, relação teoria em prática, currículo, extensão, ensino, pesquisa e extensão, enfim. Então, o que as pessoas entrevistadas colocaram a respeito do currículo avaliado? falaram muito sobre a contribuição da autoavaliação para a reformulação curricular dos projetos pedagógicos de curso. Então, disseram que teve muita contribuição da autoavaliação para a reformulação curricular dos projetos. À medida que os professores começaram a ter uma melhor percepção das fragilidades do currículo no próprio curso e passaram a rouper com uma tendência usual de atribuir as falhas existentes exclusivamente à estrutura administrativa do curso da instituição. A gente pensou muito forte. Parece não ser forte, parece não ter assim tanta importância, parece ser óbvio, mas não é. principalmente em uma instituição de ensino superior. Parece que há uma tendência muitas vezes em as falhas do curso nunca estão em nós mesmos, nos sujeitos, nos professores, na forma como eu trabalho na disciplina, na forma como eu compro as atividades. Na escola, vocês que estão nas escolas, vocês devem perceber isso nos professores. Bom, todas as atribuições em ensino superior, essa tendência foi mais forte. Então, isso os coordenadores de dados se colocaram como muito forte e muito positivo. Eles falavam sobre isso, porque eles se colocavam em saúde muito positiva. A questão pedagógica dos cursos, eles falaram também, que além da questão estrutural, passou a ser questionada internamente. Então, isso tem a ver com a primeira fala. pelos próprios cursos, professores de cada curso, mostrando as fragilidades, discutí-las, refletir positivamente e superá-las. Gente, isso, em cursos de outras áreas que não são da área humana, gente, isso é um avanço. Impressionante. Nós que somos da área humana, temos mais essa coisa de nos reunirmos e discutirmos sobre as fragilidades, as questões pedagógicas que nos afligem, fazer reunião de área, fazer reunião de série de nós, professores. Já não é muito fácil, mas fazemos. Fazemos. agora, cursos das áreas mais técnicas, da área de saúde, da área exata, gente, os coordenadores falando sobre isso, era assim, era emocionante, os coordenadores falando sobre o avanço que foi. Saúde. Saúde. Nossa, saúde, a coordenadora da área de saúde colocou isso assim como um avanço pressionante no curso. Isso foi desencadeado pelo processo de autoavaliação. Então, quando analisamos as formas com as quais os cursos comentam a respeito das positividades, opa! Então, quando analisamos as formas pelas quais os cursos comentam a respeito das positividades, fragilidades, avanços e retrocessos identificados a partir do processo de autoavaliação, cada curso possui a sua própria história na instituição. Então, o processo avaliativo deve desenvolver-se respeitando essas singularidades. Então, aqui é uma referência minha, não foi colocada pelos coordenadores. Então, ouvindo essas falas dos coordenadores, percebe que as diferenças entre os coordenadores, o que eles falavam sobre esse jurídulo avaliado, as experiências dos cursos das diferentes áreas, a gente percebe o quanto que essas representações a respeito do processo autoavaliativo em relação ao currículo, podemos dizer assim, tem a ver muito com a história do curso da própria instituição. A história do curso, com a caminhada do curso, a história do curso, a caminhada das pessoas naquele curso, a formação das pessoas. Então, o que já é prática há muito tempo em alguns cursos que já fazem, que não é novidade, que já é uma prática, em alguns cursos é uma descoberta, uma grande novidade. Então, isso traz, trouxe uma perspectiva muito positiva, de uma interpretação para nós, que somos da área da avaliação, e perceber que quem está orientando o processo de autoavaliação, que foi esse, precisa trabalhar e ter muito cuidado no processo avaliativo, não querer patronizar, uniformizar, o respeito, a caminhada do caminho, o aumento, a formação, a história. Então, o respeito ao contexto de cada curso da instituição. Às vezes, cursos que fazem parte do mesmo setor de conhecimento, tinham escolas completamente diferentes. Isso foi muito importante. A categoria é a participação. Então, a participação dos sujeitos conferiu a legitimidade da avaliação dos coordenadores como carinhos. Então, legitimou os dados. o fato de eu ver a participação de alunos e docentes. Apareceu o questionamento de dois coordenadores quanto ao conteúdo e a forma de participação dos sujeitos. Então, isso foi muito importante também. Com dois coordenadores, colocaram, eu poderia ter colocado aqui a fala, mas eu não coloquei porque eu já sabia que eu tenho que entrar na história nesse momento. Mas, o coordenador então, ele questiona na área. Os coordenadores questionam na fala. Então, eles dizem assim, que participar não é só ir nas reuniões e estar lá na reunião se comprometendo com o processo. Pensando junto, decidindo junto, se comprometendo com as decisões. E não somente estar lá de corpo presente nas reuniões. Então, isso também foi importante. a categoria processo coletivo da autoavaliação e da reformulação curricular. Então, apareceu como dado a importância do discurso que utilize os dados da autoavaliação para a reformulação. E de que esses dados sejam cruzados e fundidos no processo de pensar o curso. Então, foi assim, um amadurecimento em relação ao que fazer com esses dados da autoavaliação. Então, os coordenadores colocaram sobre essa questão. Que não é assim, pegar os dados da autoavaliação e querer, assim, colocar no processo de reformulação do curso. Então, não é esse o significado. Por que nós desencabeamos no processo de autoavaliação? Qual o objetivo da CBA para ter também? Então, que os cursos se autoavaliassem, que fosse desencadar o processo de reflexão no âmbito dos cursos e que isso gerasse um movimento coletivo dos cursos. Mas, a própria CBA sabia que já existia dentro de muitos dos cursos já o movimento. Em muitos deles, discussões, reflexões, assim como em outros cursos, existia menos ou até não existissem em alguns. Então, alguns coordenadores aqui colocaram essa importância em si, de que autoavaliação é um momento, é um dado, é um... que deve ser considerado no processo de informação, mas que existem outros dados, dados já existentes, de observações, de colocações de professores em reuniões, que o curso já faz, de falas de alunos, de contatos com egressos, documentos oficiais, que falam às diretrizes, curriculares e que esses dados precisam ser cruzados, por exemplo, isso foi muito importante também, nesse amadurecimento das falas de alunos, coletivamente. A mobilização dos sujeitos para o processo avaliativo. Então, os respondentes mencionaram, muito a respeito disso, a importância da mobilização dos sujeitos para o envolvimento no processo avaliativo. Embora fique claro que essa mobilização não é tarefa fácil. Não foi naquele momento e nós sabemos que não é mesmo tarefa fácil. Então, essa mobilização, ela envolve confiança na transparência dos procedimentos e na utilização dos dados obtidos. Então, nós sabemos que depende da cultura avaliativa que existe na instituição, nós sabemos disso, que existe em existência, avaliação, isso é natural, mas que também isso tem muito a ver com as pessoas que estão procurando, que estão envolvidas nesse processo de avaliação. Existe uma confiança na transparência dos procedimentos, existe ética no processo antigo que está sendo perdido, como é que esse processo está sendo encomendado, isso faz parte. Então, nós destacamos o papel da CTA, da Comissão Própria de Avaliação, nesse processo de Avaliação, como é que a CTA encaminha, como é que ela desencadeia esse processo de auto-valiação com os coordenadores do curso, se há participação, se não há, se é construído coletivamente, se as pessoas entendem, passam a entender esse processo de alteração, se é colocado de cima para baixo, se é colocado de cima envolvimento no âmbito dos cursos também, participação dos coordenadores, então, isso tem muito a ver com a mobilização dos sujeitos. Então, outra categoria foi o papel do coordenador do curso, praticamente todos os coordenadores, todos os sujeitos colocaram que o coordenador do curso exerce um papel fundamental no desencadeamento do processo auto-valiaativo entre os professores e alunos, porque é ele, coordenador, que tem que ter uma liderança no âmbito do curso, exercer essa liderança, ou o coordenador que não exerce essa liderança no âmbito do curso, a avaliação não acontece, a avaliação não acontece. Então, ele tem que estar compreendendo e valorizando o processo de auto-valiação para que ela aconteça. Quanto à categoria de utilização dos resultados do auto-valiação do curso, as falas foram bastante muito menos em relação a nós. Então, apareceu que um desafio que ainda precisa ser enfrentado pelas instituições do ensino superior e de um modo geral que é consequentemente a nossa de projetamento. Então, o desafio que ainda precisa ser enfrentado pelas instituições e pelo menos que eu falei é o exercício de interpretação da realidade para tomar uma decisão. isso quer dizer que os dados existem paralelo dos relatórios e que há necessidade de delinear mudanças e novos programas de ação. Então, implementar as sugestões, as mudanças que são propostas no processo no processo de autoavaliação. Quanto as potencialidades e fragilidades da autoavaliação, os sujeitos destacaram como principal potencialidade do processo da autoavaliação a oportunidade de ouvir. Então, os coordenadores dizem que nós falamos muito, que nós estamos sempre falando, mas que nós não temos a oportunidade de ouvir, que a autoavaliação nós praticamos. a oportunidade de ouvir as opiniões dos professores e principalmente dos alunos. E como fragilidade e dificuldade de mobilizar os sujeitos para participarem do processo de autoavaliação e a resistência à avaliação. Essa foi a principal dificuldade que mais foi colocada. Obrigada. Agradecemos as falas extremamente ricas como o próprio nome da mesa que mostra Perspectivas e Pesquisa e Avaliação Educacional. Nós pudemos ouvir diferentes perspectivas e pesquisas no campo da avaliação. A professora Mariana de lá vem fazendo uma apresentação do nosso grupo de estudos e pesquisas em políticas e avaliação educacional e trazendo mais pesquisas que são realizadas no âmbito do nosso grupo de perspectiva de que forma quais são as possibilidades quando falamos em avaliação a amplitude que ela traz as possibilidades de pesquisa dentro desse campo do sistema do campo. Nós consideramos acho que não tem como não tem como exatamente. E aí vem a professora Michele com uma pesquisa como nós temos vários anos de terceiro e quarto ano aqui segundo também enfim nós estamos vivenciando isso dentro das escolas então quando a Michele vem apresentando esses dados é muito rico para podermos pensar na escola nesse processo de formação as meninas do quarto ano que estão realizando as intervenções nas escolas estaduais então foi muito rico ouvirmos uma pesquisa muito densa muito primorosa assim não porque você me chegue não porque você está aqui mas assim parabenizá-la para a pesquisa realizar enfim foi também um processo muito extenso de pesquisa de articulação de reflexão então a gente trouxe contribuições muito interessantes para pensarmos a formação do pedagogo como isso tem sido lá dentro da escola qual a formação tem sido realizada enfim e até brincávamos aqui porque essa pesquisa tinha que ser visualizada por mais pessoas até para fazer esse comparatinho mesmo alguma dúvida de arma aí é o que não lê a observação né Michele a gente tem que virar um livro sabe você tem que fazer um livro dessa observação isso que nós temos que pensar além de possível gerar vários artigos a gente precisa ter o tempo mas um livro eu acho que seria uma conclusão para a formação de professores para fazer várias questões para a política educacional muito interessante e aí enfim a professora Cris vem discutindo o processo de autoavaliação institucional no ensino superior e trazendo aí esse processo de autoavaliação realizado dentro da universidade que é o que nós começamos a vivenciar nesse momento também no curso aqui na pedagogia nós iniciamos esse processo de reformulação articular e o processo de autoavaliação no curso de pedagogia então quando a professora Cris traz os vários apontamentos a dificuldade a avaliação vivenciada o que isso causa quais são as fragilidades quais são os desafios nos fazem também pensar no âmbito do curso de pedagogia e o processo vivenciado da avaliação o que ela causa quais são os efeitos dessa avaliação no contexto do ensino superior além da escola as várias perspectivas que tiveram diante disso agora nós abrimos as perguntas questões considerações enfim que vocês gostariam de realizar eu tenho o permissão agora às 11h30 eu deixei o meu contato ali a Ingrid e a Silvana eu tenho o meu contato também eles foram meus estagiários então se vocês quiserem não tem o nosso aí vocês podem ser o meu contato é outro de volta de posição também não sei que você tinha gostado desse mas obrigada a Michelle agradeço com a letra e a desenhação de vocês obrigada obrigada a Michelle obrigada a saber a Michelle vocês vão modificar a Michelle a gente pode a gente a gente a gente a gente a gente a gente obrigada a gente bom então com a professora Cris e a professora Maria Ângela se alguém gostaria de fazer alguma questão alguma consideração algum comentário enfim eu não queria mas não posso eu queria ouvir as professoras concernente a questão de avaliação ao tema e a gente desde a educação educação infantil ensino fundamental até a universidade ou até a pós-graduação existe uma metodologia de avaliação por exemplo lá no ensino fundamental existem lá os dois símbolos que vai até o terceiro depois até o quinto a criança ela não é retida até o terceiro no terceiro ela pode ser retida aí no quinto mesma coisa aí ele vem para os anos finais ensino médio universidade né graduação e aí existe uma metodologia uma forma aí de avaliação aí passou da graduação ele vai para a pós-graduação e aí é outra metodologia de avaliação certo aprovado ou não e aqui na universidade é 0 a 10 você vai para a prova então eu queria saber assim de vocês ouvir de vocês porque essa distinção na metodologia de avaliação entende? não sei se eu estou sendo estou sendo claro até lá no primeiro ciclo segundo a criança primeiro ano segundo ano não é retida no terceiro ano ela pode ser retida eu fiz estágio esse ano e a professora eu fiz no terceiro ano e ela disse alguns alunos aqui serão retidos esse ano aí o ano que vem ele fica retido no terceiro ano daí eu não sei se pode ficar retido mais que um ano lá aí ele vai para o outro ciclo e no quinto ano mesma coisa e lá não se aplica aí ele passa lá para o conselho de professores e aí diz está retido ou não retido lá no ensino médio também lá no ensino fundamental ou nos finais também existe no final humano o conselho de classe por que que não se aplica o conselho de classe permanentemente? por que que o aluno ele a gente está vendo agora como a professora disse lá que é sido embrionário usando a fala do professor desde sempre o aluno ele passa pelo processo avaliativo desde sempre a história e aí agora tudo sendo muito embrionário se entende que o aluno sendo reprovado a culpa não é só do aluno mas aí na instituição do professor metodologia cada aluno tem seu tempo então eu sei que é uma discussão assim é um universo de situações de vertentes de possibilidades e realmente é muito embrionário mas tudo sempre acaba recaindo numa parte mais qualquer lado mais fraco da corda é o aluno ele que vai ficar retido então pique um por exemplo quando se o problema é a escola então pique um fecha a escola não estou sendo drástico calma se o problema é o professor por que que não afasta o professor entende estou aqui suscitando situações né que o aluno é sempre preocupado ele não aprende eu fiz uma leitura nesses quatro anos aí não lembro se era o segundo ou o terceiro ano talvez o segundo ano de uma professora que investigou ela era professora de escola pública e ela é uma pessoa renomada agora eu não consigo lembrar o nome dela se eu for procurar lá no meu xerox eu vou achar eu devo ter citado ela em alguma coisa que eu escrevi e ela diz que nenhum aluno ele ele todo aluno tem seu potencial ele precisa ser alcançado e nesse caso pelo professor né através da metodologia não sei né usando as possibilidades escolhidas então desculpa eu só estou aqui querendo ouvir vocês o que vocês pensam sobre isso veja o que você levanta é uma questão extremamente complexa né de não ter respostas para tantas situações que a gente vivencia no cotidiano da escola quando você diz assim o que não é o que não existe uma forma que aconteça desde a educação infantil até a educação como é que eu posso se responder isso quando a gente fala em avaliação avaliação significa atribuir valor à ação certo esse é o significado etnológico da palavra avaliação quando nós falamos em avaliação nós temos que entender que a construção a construção do conhecimento em avaliação a construção teórica em avaliação ela está relacionada com as questões históricas os contextos históricos então se a gente vai fazer um levantamento histórico do processo de avaliação a avaliação ela tem origem principalmente assim como influência como eu posso dizer para você assim de questões quantitativas das ciências exatas então na verdade quando ela começou ela é entendida como uma medida a gente diz aqui um autor que as professoras citaram que é o William Lincoln ele fala de quatro gerações de avaliação então a primeira delas entendia que a avaliação era medida tá por volta do começo do século 1900 quando começou a surgir essa questão dos estudos em avaliação então você não pode compreender do processo se você não faz uma análise só sustenta em que contexto isso surgiu em que contexto que a palavra avaliação surgiu então não surgiu como avaliação surgiu como aplicação de testes para medir o que ir das pessoas e aí essa perspectiva teórica aí eu acho que eu posso falar assim né ela está sentada no positivismo que tem toda uma característica de separar as coisas de não considerar o contexto de não considerar as pessoas é aquela situação daquele professor por exemplo que ele vem aqui ele fala depois ele cobra numa prova ele vai fazer um teste e você tem que devolver vocês estudaram muito isso em pedagogia as tendências e tudo mais mas em termos epistemológicos quer dizer de produção do conhecimento a primeira geração entendia que a avaliação era medir ou seja pegar e aplicar o teste uma prova ou um aluno no começo ia lá dar um ponto ou fazer uma prova teórica então veja essa concepção ela veio das ciências duras que a gente diz das ciências exatas aí quando quiseram transformar as ciências humanas e sociais por quê? porque as pesquisas na área das ciências humanas e sociais eram consideradas frágeis pouco confiáveis e as pesquisas na área de engenharia de matemática de física e ainda hoje permanecem em muitos locais são ciências duras quer dizer eu trovo entendeu? é diferente você trabalhar com um copo produzir um copo do que você formar um aluno então trabalhando com seres humanos em contextos diferenciados então essa perspectiva de avaliação como medida ela foi se transformando com estudiosos em avaliação aí veio uma segunda geração que falava assim não mas em em área da educação a gente precisa considerar o currículo a gente precisa considerar os objetivos que a gente tem aí começou a se transformar objetivos e daí veio uma perspectiva de avaliação que além de medida você tinha que descrever que o aluno fez isso ou aquilo de forma muito resumida eu estou falando para você então o contexto histórico e a evolução da produção do conhecimento foi evoluindo depois veio uma que dizia que não adianta só descrever por exemplo se o aluno está numa escola rural se está numa escola central o contexto é diferente como é o valor para aquele aluno isso que você falou se as pessoas são diferentes então como é que de repente eu analiso todos os alunos e vou reprovar e tudo mais ou vou reter na verdade há um sistema educacional que rege algumas regras que tem ainda muitos resquícios dessas perspectivas teóricas e principalmente a medida a gente diz que essas perspectivas elas estão elas coexistem com o sistema educacional e hoje o que a gente tem muito escrito sobre avaliação que você está falando aqui de avaliação da aprendizagem é que a gente precisa modificar que a gente precisa considerar o aluno considerar o contexto considerar vamos dizer assim a importância da formação humana só que o nosso sistema ainda está estruturado de acordo com as perspectivas do século passado que exige na verdade que exige e que não tem povo se você começar a estudar avaliação você vai ver que a avaliação é muito mais do que muito mais na verdade conceitualmente avaliar não é fazer prova não é atribuir novo o curso e não é formar a gente tem as dimensões da avaliação os instrumentos da avaliação então veja a tua pergunta ela assim por que é que isso não se modifica por que é que não existe um padrão porque a nossa solidariedade elas tem também uma questão política muito forte de meritocracia de classificação de comparação então a gente entendendo o sistema político a gente consegue perceber que pra você transformar essa prática do interior de escola que é influenciado por isso a gente precisaria ter um outro tipo de estrutura social política que se voltaria para essa perspectiva então que política educacional a gente tem no Brasil que política nós temos que condições desculpem a minha expressão do ministro da educação que formação ele tem que estudos ele tem então o que a gente vê no campo da avaliação teoricamente foi o que eu disse aqui as pesquisas em avaliação do nosso grupo elas são embrionárias mas se a gente considera o contexto internacional e nacional tem muitas pesquisas sobre avaliação avaliação de aprendizagem avaliação de políticas e essas pesquisas elas já avançaram muito só que no contexto da prática no dia a dia das escolas elas não chegam o professor não tem tempo de parar e pensar sobre isso nós percebemos no nosso grupo e até nós temos uma pesquisa que a gente acabou esquecendo de colocar que é a pesquisa da prefeitura que é uma pesquisa que a gente acha que um pedagogo os professores da escola eles precisam começar a estudar avaliação porque não se compreende o que é avaliação a concepção de avaliação está centrada naquilo que é avaliar o aluno e é esse erro e é isso que passa no senso como um assim o que é avaliar? avaliar é o aluno avaliar é o provol e o professor que tem que se avaliar e o gestor que tem que se avaliar do pedagogo a escola do próprio sistema então veja o que a gente traz para vocês assim o campo da avaliação o campo da pesquisa e da avaliação ele carece de aprofundamento teológico por parte daqueles que são mais fortes certo? é eu não vou conseguir responder eu só acredito que isso poderia acontecer se nós tivéssemos uma outra sociedade aquela sociedade democrática aqueles valores aí sim mas a gente dizer que no contexto brasileiro falar do brasileiro ou estadual ou municipal se isso é possível aí a gente teria que mudar tudo só que nós não podemos perder a esperança então as motivações tem que acontecer em determinados locais como a professora que eles acalou com determinadas pessoas que começam a acreditar com a postura de avaliação diferenciada para qualquer âmbito seja na escola na universidade de aprendizagem então nós queremos que vocês muitos de vocês talvez gostem dessa área da avaliação é preciso estudar avaliação para poder ter pessoas melhores formadas com um referencial teórico que lhes dê sua explotação para desencariar as coisas e a resposta eu queria sugerir o nosso estudando o livro do nosso Breno Luquete que especificamente trabalha com a avaliação da aprendizagem ele tem um livro sobre as notas escolares possibilidades e distorções que ele vai tratar um pouco disso que você está questionando por que lá tem nota por que lá tem o que significa a nota ao final das contas no processo de avaliação é bem interessante acho que não vai estar todos expostos obviamente mas ajuda a pensar essa questão da avaliação da aprendizagem para além do significado do que é a nota é bem interessante e realmente no processo de avaliação nós acabamos que a gente vai chegar na questão formativa ou somativa e a nota é em perspectiva somativa é o resultado mas eu preciso entender o que significava esse resultado não é que os pés expressarem esse resultado na verdade pouco do que ele falou foi a expressão do resultado a expressão do resultado lá nos anos iniciais isso não é de uma forma a expressão do resultado no período de graduação é outra expressão mas no final das contas tudo é a expressão de um resultado a questão da expressão do resultado de forma de nota é por que por todos os aspectos que a senhora Mariângela colocou mas qual que é o grande problema da nota não é a nota em si é o que você quer expressar com aquela nota o que ela está significando como é que se chegou a aquele resultado que é a coisa mais importante então acho que nós acabamos pela própria perspectiva de achar que as coisas podem ser todas traçam picadas é a mesma questão do resultado médico na nossa área é a educação superior é a educação superior todo mundo vendo se o curso ficou 3 o curso ficou 4 mas o que é que significa isso como é que se chega a ser esse resultado que aspectos são pensados que eu tenho mesmo a pesquisa da professora Prisa como é que se chega qual o significado desse resultado da aula é o como ele foi feito como ele foi desenvolvido qual foi esse processo que pôde contribuir contra o processo espiritual mas é um negócio diferente só a classificatória aí a gente tem que fazer essa discussão como é que foi o processo porque o resultado é uma exigência formal no sistema a gente chama isso de avaliação certificativa você não sai da universidade com o diploma se você não tiver confluindo todas as disciplinas o que exige o que exige no plano vamos dizer assim na verdade esse tipo de avaliação se chama avaliação certificativa ela tem uma função certificar você foi aprovado ou aprovado só que a avaliação tem vários papéis da aprendizagem avaliação diagnóstica avaliação formativa avaliação formativa e elas hoje os autores discutem que elas têm que estar integradas que eu tenho que trabalhar com tudo isso e o ideal seria que eu trabalhasse de tal forma que a avaliação integrada ao processo formasse uma pessoa que superasse todas as suas dificuldades e não fosse retratada e não fosse retida porque cada ser humano tem seu tempo tem suas características só que ainda não temos condições vamos dizer assim de trabalhar nessa perspectiva então o processo de formação daquele aluno na educação infantil nas séries iniciais séries finais ensino médio universitário pós-graduação ele também tem que considerar as faixas etárias o desenvolvimento psicológico da criança todas essas visões entram então a gente diz assim a gente não pode fazer avaliação da aprendizagem avaliação é para aprendizagem avaliar para levar o aluno a aprender tem vários referenciais que eu vou mostrar para vocês dado o adjuntado da hora não sei se as professoras querem me apresentar obrigada desculpa não, a gente foi ótimo 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 mais alguma coisa mais alguma questão eu agradeço também novamente as desâncias das professoras e vocês que permaneceram até o final aí conosco e nos vemos aí durante a semana e hoje à noite também tá? esperamos isso obrigada 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 obrigada